Gente, desde março está em vigor o decreto que estabelece a nova cesta básica, você já sabia disso? A partir de agora a composição prioriza alimentos in natura ou minimamente processados que são produzidos pela agricultura familiar. A principal mudança é a redução na oferta de ultraprocessados. A nova cesta básica terá alimentos de 10 grupos diferentes, entre leguminosas, cereais, raízes, frutas, oleaginosas, carnes e ovos, leite, queijo, açúcar, sal, óleo, café, chá e especiarias. Com mais itens in natura ou minimamente processados, a ideia do governo é tornar a alimentação do brasileiro mais diversificada e saudável. Essa mudança vai para além de criar, de estimular esses atos alimentares mais saudáveis, mas também traz um olhar para a geração de emprego através do estímulo desses pequenos produtores. Que sempre que possível, a gente priorizar esses alimentos regionais, províncias aí da agricultura familiar. O custo médio da cesta básica em Teresina encerrou o mês de março em 586 reais, o que representa 44% do salário mínimo líquido do teresinense. Ainda assim, a cesta básica em Teresina está entre os menores custos nas capitais, ficando atrás apenas de Aracaju e João Pessoa. Arroz, o feijão, o açúcar, está bom de preço. Rapaz, o preço cada vez mais está ficando, é caro mesmo, mas hoje a gente tem que comprar o que a gente tem que comer. A promoção hoje está boa, o arroz, o feijão também. No que diz respeito aos produtos que mais influenciaram o aumento de preço da cesta básica, em Teresina, no mês de março, destacam-se a carne bovina, o pão e o tomate. O preço do tomate, por exemplo, registrou um aumento em 14 capitais, analisadas pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos. A cesta básica aqui no Piauí, ela foi, pelo ranking, ela está como a terceira mais barata do Brasil. Isso é importante, até porque aqui no Piauí a gente sabe que a gente tem uma renda per capita menor em relação ao resto do país, então meio que acompanhou essas alterações que tiveram. Houve um decreto agora do governo fazendo algumas alterações na cesta básica, na cesta básica que a gente fala, a cesta básica mesmo geral, aquela que compõe, que é necessária para que uma família realmente tenha o mínimo de sobrevivência. A alteração foi que trocou alguns alimentos ultraprocessados, que não fazem tão bem a saúde, por alimentos mais orgânicos. E isso impactou tanto na diminuição do valor e o principal com relação à saúde também da população. Mas há uma mudança importante, fazer a troca de produtos ultraprocessados, seja carne ultraprocessada, seja algum doce, por alimentos mais orgânicos é importante.